Vem amor, me diz o que te falta pra fugir, correr pra mar Fugir, correr pra mar Vem uma hora ou outra só pra eu pensar, ainda não teve fé, ainda não teve fé Pra que fazer todo esse jogo comigo? Não quero jogar, não sou teu inimigo Silêncio, gritar tão alto a noite, meu ouvido, tudo que eu queria era tá aqui comigo Se tu segurar minha mão, o infinito ainda é nosso amor, seja aonde for Rebramos a promessa em você, dá lembro do teu toque, de tu aqui Só uma coisa, ainda não consigo entender, teu peito grita de saudade, tu não quer ouvir Vem amor, me diz o que te falta pra fugir, correr pra mar Fugir, correr pra mar Vem uma hora ou outra só pra eu pensar, ainda não teve fé, ainda não teve fé O... Amém.